Tudo pode ser mudado pela oração. Calma, ainda não é o fim. Eu vou te ajudar. Apenas confie. Não é assim que Deus vai falando no coração da gente? Calma, eu estou contigo. Sou eu o teu refúgio, sou eu o teu salvador que te liberto. Às vezes surge dentro do coração esta palavra. Às vezes vem alguém, põe a mão no nosso ombro e diz Tenha calma, porque Deus está com você e não vai deixar que você se perca. É interessante que essa voz, vindo de dentro ou vindo de fora, ela é diferente de todas as outras. Então a gente sabe que é Deus agindo. Sabe que é Deus falando conosco. E naquela hora em que eu percebi que Deus estava falando comigo, Eu obedeci. Eu tratei de me acalmar. Respirei fundo. Sosseguei. E depois eu rezei com confiança, entregando nas mãos de Deus. Quantas vezes eu fiz isso com uma situação que era muito maior do que eu, Numa certa altura, eu percebendo que o controle estava escapando das minhas mãos, Eu tive a graça de sossegar, de rezar, de entregar nas mãos de Deus E perceber toda a mudança que Deus faz acontecer naquele problema, naquela situação. Aí a gente percebe ainda mais profundamente que era Deus mesmo que vinha ao nosso encontro. No momento em que eu entregava o problema nas mãos dele, eu percebia mais profundamente que Deus mesmo vinha ao meu encontro para me socorrer. Para me fortalecer naquela emergência. Você está passando por uma emergência? Na serenidade e na conversão está a sua salvação. Você precisa se voltar para Deus. Precisa. Não é hora de entrar em pânico. Não é hora de você desesperar. É hora de você voltar para Deus. E se nesta emergência você não sabe o que fazer, ou se sabe o que fazer, não tem forças para fazer, Na calma e na confiança está a sua força. Quando eu entendi isso, você não tem ideia do alívio que isso trouxe para o meu coração. Confiando em Deus, o meu coração descansou. Porque quando o coração está descansado, o corpo também descansa. Sabe, se você tem andado muito cansado, mesmo que você durma, mesmo que você fique um dia inteiro sem trabalhar, E o cansaço permanece, Peça ao Espírito Santo para te mostrar esse descanso. Começa de dentro. Tem um descanso que começa de fora. Que é aquele que depois de um dia inteiro de trabalho, você põe a enxada de lado, Você põe o seu instrumento de trabalho de lado. E você senta e vai repousar. É um descanso que começa pelo corpo. Mas às vezes você nem pode parar. Mas precisa descansar. Tem um descanso que começa por dentro. A gente começa a descansar no coração quando a gente confia em Deus. E desse descanso, Deus fez surgir em mim uma força que eu precisava para enfrentar aquela dificuldade. Quando você confiar em Deus, Ele vai refazer as suas forças. Ele vai te dar o descanso. E nesse descanso, você vai recuperar a força que você precisa para vencer essa dificuldade que você está enfrentando. Acredite nisso. Eu sei que alguns esperam que depois de rezar, aconteça com o problema que acontece com a neblina, quando nasce o sol. Às vezes aqui acontece muito no Vale do Paraíba, não é, Aline? A gente acorda de manhã cedo, está aquela acerração. Mas a gente já sabe. Só até o sol despontar. Ao aparecer no céu, a neblina se dissipa. Com alguns males na vida da gente, é exatamente assim. Deus aparece e o mal se desfaz. Mas quando o mal está entranhado dentro da gente, e Ele foi ali se amalgamando com o nosso coração, Deus precisa purificar o nosso coração. Precisa burilar o nosso coração. Deus precisa nos acrisolar. Precisa que Ele leve o nosso coração ao fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai queimando as nossas escórias. E aí, de repente, nosso coração se separa daquilo que não presta. O que não presta vai para um lado. E o que é a criação de Deus, que sou eu e você, se separa de um outro. Às vezes leva um tempo. É por isso que algumas vitórias vêm rápidas. Porque é como a neblina que se dissipa ao sol. Acerração que se desfaz ao calor do dia. Outras são vencidas aos poucos. Porque estão unidas, se misturaram com a nossa vida. E Deus não quer nos perder. Deus não quer perder você. Não quer destruir você para arrancar o mal da sua vida. Ele tem paciência. Então, ali, contando com a sua calma e com a sua confiança, Deus vai tirando o mal da sua vida. Vai fazendo você vencer aos pouquinhos. E quanto mais isso acontece, mais você pode entender que na calma e na confiança está a sua força. Como eu entendi naquele momento, que na calma e na confiança estava a minha força. A confiança gera uma calma viva. A ansiedade gera uma tensão paralisante. A pessoa ansiosa, ela parece muito agitada. Ela parece que faz muitas coisas. Mas quando você vai ver, ela não faz nada. Pode olhar, meça os frutos da vida de uma pessoa ansiosa. Ela está sempre agitada, coitada. Ela não constrói nada. Eu e você, quando ficamos ansiosos, somos dignos de pena. Estamos sempre agitados, estamos sempre nos cansando. Mas quando a gente vai ver, qual foi o fruto da nossa agitação? Foi nenhum. Só atrapalhou a gente fazer o que precisava. Porque a ansiedade gera uma tensão que impede. Confiança, não. Ela gera uma calma viva. Uma calma dinâmica. Uma calma que não é estar parado, não fazendo nada. Por meio da confiança, Deus vai nos dar o poder que vai nos fazer vencer. Diga isso agora. Por meio da confiança em Deus. O próprio Senhor me dará força e me fará vencer. Eu creio, Senhor. Deus vai nos dar o poder que vai nos fazer vencer. Deus vai nos dar o poder que vai nos fazer vencer. Deus vai nos dar o poder que vai nos fazer vencer. Tchau.